Que viajar é o melhor investimento para a vida, isso todo mundo já sabe. Só que tem algumas pessoas que só podem tirar aqueles dias de folga no final do ano. E como a procura é maior, o preço é sempre um pouco mais elevado. Mas calma que nesse vídeo eu vou te indicar 4 destinos nacionais mais baratos para você viajar no final do ano. Mas antes, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Ainda não? Então aproveita, se inscreve agora para a gente ficar mais juntinho e para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, que eu faço sempre com muito carinho, especialmente para você. Lembrando que os lugares que eu já visitei, eu vou deixar o link do vlog para vocês, aqui no box de informações e nos cards também. Sempre que eu viajo, eu filmo tudo, eu gravo, não só como recordação, mas como conteúdo aqui para o canal também. Esses destinos que eu vou indicar para vocês, não é que eles são destinos baratos. É que no final do ano, em relação a outros lugares, eles saem um pouco mais em conta. Mas antes, eu quero te dar 3 dicas que independente de onde você vai, elas vão te ajudar muito. E a primeira dica é, se planeja com antecedência. Quando você faz tudo antes, quando você compra a passagem antes, já faz a sua reserva antes, isso para qualquer lugar que você for, tá? Você consegue um preço sempre mais em conta do que se você deixa para a última hora, onde o preço é sempre maior, principalmente no final do ano. Então, se planeja sempre com antecedência. Já que a gente está falando de viagem para o final do ano aqui no Brasil, como a gente está no verão, então foge um pouquinho das praias. Porque lugar com praia, é claro que a procura vai ser sempre maior. Então, se você puder ir para interior, para lugares que não tem praia, para montanhas, o preço vai ser sempre um pouco mais acessível. Outra dica é a seguinte, sempre você tem que lembrar que viajar não é somente passagem e hotel. Você tem que lembrar de levar dinheiro para alimentação, se você quiser fazer algum passeio, se você quiser comprar alguma coisa, se você quiser trazer lembrancinha de viagem. Então, nunca se planeja quando você for fazer uma cotação, achando que é só aquele dinheiro da passagem do hotel. Tem tudo isso que eu falei para vocês que deve ser levado em consideração também, tá bom? Bom, o primeiro lugar que eu quero te indicar são as cidades históricas de Minas Gerais. Gente, Minas Gerais é um estado lindíssimo. Você se enriquece com a cultura. E nas cidades históricas, eu vou deixar passando aqui na tela algumas delas, tem muito ponto turístico para visitar. Minas Gerais também é muito conhecida pela sua culinária, que é uma delícia. E como não tem praia, gente, é um ótimo destino para você procurar no final do ano. Mas lembra que é o tipo de viagem para você visitar pontos turísticos, como museus, casas coloniais, tem muita coisa para fazer nas cidades históricas. Então, acaba sendo um pouco mais em conta do que outros destinos. Outro lugar também é Curitiba, capital do Paraná. Gente, Curitiba é uma cidade linda, maravilhosa. Ela é muito conhecida pelo seu planejamento, pela sua arquitetura, pelo seu urbanismo. É uma cidade modelo. Tem inúmeros pontos turísticos. Tem a Ópera de Arame, lá também tem Hard Rock, café, aquele restaurante para quem gosta. Você pode ir na Ilha do Mel, fazer um passeio de trem e voltar. Então, Curitiba, além de ser uma cidade exemplo, cidade modelo e linda, é um dos destinos também um pouco mais em conta. Outro lugar que eu quero te indicar também é Caldas Novas. Gente, Caldas Novas é um lugar que você não precisa ficar tanto tempo. Você pode passar uns 4, 5 dias. Também não tem tanto agito assim no final do ano. Então, é uma viagem muito legal para você fazer, inclusive com a sua família, para quem tem criança, tem as águas termais, tem o descanso, tem a natureza. É tudo muito lindo, muito tranquilo. Então, também é uma ótima opção para quem quer viajar, principalmente com a família. Joinville também é uma outra indicação que eu quero passar para você. é a maior cidade do estado de Santa Catarina, é uma cidade que tem inúmeros museus. E uma coisa diferente é que eles têm um dialeto diferente do nosso. Então, por exemplo, quando você for para lá, é comum você ver os nativos lá de Joinville, as pessoas que moram lá na cidade, falar uma outra língua, uma outra língua um pouco mais estranha. Eles falam português, claro, mas eles também falam dialeto, principalmente uma gíria um pouco diferente das nossas. É, o Joinville também é uma cidade muito linda, muito linda, é uma cidade grande, tem muitos lugares para visitar. E também, entra aqui para a nossa lista, porque é um dos destinos um pouco mais em conta para se fazer no final do ano. Bom, agora que eu já te passei quatro destinos aqui no Brasil, já se planeja para a sua próxima viagem. Não importa a época que você está assistindo esse vídeo, porque lembra daquela primeira dica? Planejar com antecedência é sempre o melhor caminho. Então, espero que vocês tenham gostado, uma boa viagem, um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!